Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou falar pra vocês o porquê que a banda Som do Povo não vai lançar sua live no canal oficial A Culpa é de Quem e vai lançar a sua live no canal Tops da Rochadeira Eu vou falar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes mesmo de eu assunto aqui pra vocês Eu gostaria de mandar um salve pra meu parceiro Israel Romão, em Juazeiro do Norte, Ceará Alô Israel, tamo junto rapaz, você é foda, sempre eu vejo você interagindo aqui no canal, comentando Então tamo junto, muito obrigado e compartilha meu canal aí pro lado do Ceará que é nóis pai Então gente, a galera vem perguntando constantemente Emerson O porquê que a banda Som do Povo vai lançar a sua live no canal Tops da Rochadeira Que por sinal é o maior canal de arrochadeira da atualidade Ao invés de lançar a sua live na empresa deles, que é a empresa Culpa é de Quem, de Ricardo e Rafael Moro Eu entrei em contato com algumas pessoas da banda Som do Povo para saber o que é que estava acontecendo E eles responderam pra mim Mas antes de eu falar aqui também pra vocês sobre a banda Som do Povo Tem outra banda que a galera vem perguntando também constantemente que é a banda Luxúria As pessoas vem comentando, Emerson, quando é que a banda Luxúria vai lançar live E a banda Luxúria não vai lançar, até agora eles não falaram nada Então gente, a única coisa que eu sei é que eu tentei entrar em contato também Não consegui, Ricardo, Rafael, se vocês estiverem vendo esse vídeo aí Manda uma mensagem lá pra mim, lá no meu Instagram Pra mim, esclarecer pra essa galera que estão ansiosos aí esperando a live da banda Luxúria Como eu falei pra vocês, a única coisa que eu sei sobre a live da banda Luxúria É que Ricardo Moura postou uma foto lá em seu Instagram Postou um TBT e falando assim Vocês querem live da banda Luxúria? A única coisa que ele falou foi isso aí Aí eu pergunto a você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento Você quer live da banda Luxúria? Comente aqui embaixo, pois o seu comentário é muito importante E também comente aqui embaixo perguntando Ricardo Moura, cadê a live da banda Luxúria? Vamos comentar aqui até umas horas que é pra Ricardo responder aqui Nós vamos fazer uma campanha também lá no Instagram No meu Instagram, é robaemersonriso Vamos fazer uma campanha lá pros caras fazerem a live da banda Luxúria E da banda Quarta de Empregado Porque a gente merecemos, né? A gente que é fã da banda, a gente merecemos muito essa live aí E a gente já estamos ansiosos aqui esperando a live da banda Luxúria E eu procurei, voltando a banda Som do Povo E eu procurei algumas pessoas que trabalham na banda Para saber o que estava acontecendo Se estava rolando alguma treta Várias pessoas já tinham vindo cá no meu direct E aí, pessoal, está rolando uma treta aí Porque os caras não vão lançar a live lá no canal dos Mouras Aí eu fui em busca Porque é o canal imensurismo aqui Como vocês sabem A gente pode até falar Não saber falar Não saber escrever Como vocês sabem Mas nós só trabalhamos com a verdade E eu fui na fonte para saber, né? O que é que estava acontecendo E eles me falaram que Não está acontecendo nada A banda Som do Povo ainda continua lá com os Mouras Mas só que eles resolveram diversificar E lançar a sua live no Tops da Rochadeira Que por sinal, como eu falei anteriormente É um ótimo canal E o maior canal de a Rochadeira O canal dos Mouras também é um dos maiores canais Só que os caras lá não é só a Rochadeira É um canal da empresa E como eu estava falando Eles vão lançar lá no canal Tops da Rochadeira No dia 17 Dia 17 eu quero ver todo mundo aqui Assistindo a live do Som do Povo E comente aqui embaixo Qual música que você quer ouvir Eu já pedi ao Amari Lacerda, hein? Amari, eu quero a música Mulher Cachaça e Osadia Música Bate Coxa também Eu quero porque essas duas Vocês estão devendo aí pra gente A gente queremos muito Ó, Mulher Cachaça e Osadia Tem que ser tocada Um às três ou quatro vezes Eu quero essa música demais Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui Foi só falando isso pra vocês Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou É só se inscrever no nosso canal Ativar o sininho e notificações E deixar o seu like E me seguir no meu Instagram Roberson Easley Tamo junto